Se você tá cansado de perder pontos na ranqueada e quer ganhar ponto, muito ponto mesmo por dia, pegar qualquer patente que você quiser, esse vídeo é pra você, beleza? Então, let's go! Aqui quem tá falando é o Kawan Games, sejam muito bem-vindos ou bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No começo, primeira dica sem enrolação, pegar uma pelona se tiver, double vector no caminho, vai rushando pra você fazer kill, meu irmão. Puxa, puxa, ligeiro, pra você fazer o quê? Muita kill, esse cidadão aqui, abre-se, essa porta vazou, rapaz. Vai fazer isso no começo, no começo não precisa se preocupar, porque olha ali no canto de... Calma, a gente tem que pegar esse aqui primeiro, vem a calça de ele, calça, vai pro seu lobby aí, pro lobby ainda não que ele vai reviver. Calma aí, vai chegar mais, vai chegar mais, vai ficar de boa aqui. No começo, vai ruxadão enquanto você tem ali, ó, ressurgir, tá vendo ali no canto ali? Ressurgir, é vivo automaticamente caso seja batido, mas existe o tempo, é só no começo da partida. Fica atento nesse tempo, faça o máximo de kills possível. Ah, ah, calma aí, double vector, descarregou, já era, ó, tá acabando lá, você vai vazar. Acabou, vazou, meu irmão, você não tem mais garantia que você vai ficar vivo. Se você for eliminado, aí, meu irmão, aí a galera não tá mais nem aí com isso, vão deixar você na mão mesmo e tchau. Então, pra você que quer aí ganhar muito ponto, isso não é bom. Eu tô em clock, como é que eu vou fazer? Eu vou vazar pelo primeiro lugar aqui, rapaz. Eu vou vazar enquanto ainda dá de reviver um pouquinho, ó, já era, ó, retorno automático desabilitado. Qualquer coisa aqui, rapaz, já era, entendeu? Por isso que agora você vai vazar. Se você tiver com micha, é melhor. Bote micha aí, eu não botei aqui, porque eu botei combinação errada mesmo, viu? Botei combinação errada aqui pra partida. Ó, o que eu tiver micha, você pega moto, pega qualquer coisa e vaza. Eu vou pegar moto sem micha mesmo, viu? Eu não recomendo fazer isso, mas não faça o que eu faço, faça o que eu digo. Porque, meu irmão, essa moto aqui, se alguém puxar na mira padrão, eu tô ferrado de micha. Todo mundo pode puxar a mira padrão em você qualquer hora que eles quiserem. E, rapaz, eles não vão acertar você não, viu? Pode acertar a moto, acertar você um pouco ainda, só se for na mira, mira precisa, beleza? Se eles estiverem no preciso mesmo mirando. Agora tentando padrãozinho, não vai puxar em você, não vai, meu irmão. E no preciso, você faz um zigue-zague que você resolve isso facinho, viu? Ninguém vai te acertar, não. Que micha, você pega essa moto, fica rodando o mapa, rodando e luteando. Pega esse gerador de moeda tudinho. Esse é o próximo passo, próxima dica. Pega um gerador de moeda tudinho que estiver rodeando o lugar que você tá, ó. E o lugar que tem esse negocinho amarelo. Parece que muito longe ele não aparece, né? Você tá vendo aí, ó. Você tem que chegar perto pra eles aparecerem, meu irmão. Rapaz, olha, cadê, ó. Ó, não tem, eu não sabia disso não. Tem que chegar perto pra eles aparecerem. Mas agora pra cá, aqui tem um monte, ó. Aqui nessa região de greveade. Essa região de pulseia aqui. Tem muita, muito gerador. Olha lá, tem mais um ali na direita. E a gente já vai se dirigindo pra lá, entendeu? Porque essas moedas mais pra frente aí vão ter um significado muito grande. E vão te ajudar demais mesmo. Pra uma coisa específica, vai juntar com outra coisa. E aí você vai ficar de boa. E o bom de você conseguir duas kills no começo é que se você estiver com loqueta, você já vai ativar a sua vida desde o começo. Vai ficar fortão, entendeu? Igual já estamos aqui, ó, com 280 de vida. Eu tô usando uma combinação top aqui, combinação que você fica investível. Que usa aí o loqueta, só personagens que aumentam a vida. Loqueta, Shani, Antônio e Extrema. Rapaz, pega a combinação dos deuses aí. Essa é boa. Mas ela não é boa pra ficar no gás. Por isso que eu vou vir aqui no gás só o quê? Só pra pegar moeda. A gente pegar o quê? 1.200 moedas pelo menos. E não gasta, beleza? No começo. Tenta achar colete e essas coisas. E capacete. E arma boa no chão pra você não precisar comprar na loja e guardar todas essas moedas para mais na frente. Que é aí, meu irmão. Aí você vai ver a bagaceira. Olha, apareceu gente no gás. Aqui você pode fugir. Eu recomendo você fugir. Eu não vou fugir porque eu tô confiante, beleza? Se você é confiante, trocação, que você derrota qualquer um que vem pela frente, igual eu tô aqui. Meu irmão, pode ir pra cima, beleza? Olha aqui, ó. Botou gelo. Venha, patroa, amor. Tchau. Ah, fluxo. Rapaz, meu irmão. Você foi pro seu lobby e você veio cruzar nosso caminho no gás. E você não quer, rapaz? Aí você não faz por você. Então já estamos com três kills aqui. Eu não falei pra você no começo. O objetivo é fazer kill. Se você conseguir fazer kill em qualquer momento da partida, é bom. Mas no começo não é arriscado por causa do quê? Do ressurgir, entendeu? Agora, você fazer kill ali entre os 30 vivos, já é arriscado. Mas como aqui a gente já tá com 21 vivos na segunda safe, rapaz, tá muito top. Aqui eu não vou comprar nada, só pegar o que é grátis, entendeu? Porque essas moedas estão reservadas. E aí assista o vídeo até o final. E se você pulou o vídeo do começo pra cá, pode voltar que eu já passei dica que você vai se perder todo dia, meu irmão. Não adianta. Se você não assistir lá desde o começo, você vai continuar perdendo ponto. Não vai conseguir ganhar direito, não. Eu tô avisando, hein, meu irmão. Tô avisando. Quem avisa, amigo, é. Beleza. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Let's go, continuando aqui. Agora, como eu falei, eu não vou ficar no gás. Porque minhas habilidades aqui não estão pra ficar no gás. Mas se você quiser ficar no gás pra lutear, o único objetivo desse passo aqui. Primeiro, você caiu lá pra fazer kill. Segundo, você vazou. Terceiro, vai pro lugar longe. E lute, meu irmão. Lute nesse lugar. Se você tiver com lute bom, pode sair do gás ou ficar no gás. Eu vou sair e vou mostrar o que você vai fazer se você sair do gás, beleza? Olha aqui, tem um drop aqui. Se você encontrar um dropzinho desse e não conseguir resistir, pegue. Mas eu não consigo resistir a um drop desse, não, meu irmão. Eu não consigo resistir, eu vou ter que pegar esse drop de todo jeito. Pode vir, gente, aí, ó. Gente, de todos os lados. E só lembrando você aí, eu criei um canal só de Solo vs Squad. Só você que é interessado nesse conteúdo. Puxado no Solo vs Squad, meu irmão. Vai lá no canal, dá uma força lá, beleza? O canal tá começando um pouco a viu. É uma força lá que vai ajudar bastante. Bastante mesmo. Agradeço muito a você que for lá. Canal só de Solo vs Squad. Mas lembre, só vai se você tem interesse no conteúdo, beleza? Não precisa ir se você não tem interesse. Valeu, beleza? Aqui, ó. Tinha um bloqueador de sinal. Mudei pra essa habilidadezinha que é top aqui, né? Habilidade da 124. Nem sei mais como é essa habilidade. Ah, então eu falei o que aqui pra você? Você vai pegar 1.200 moedas pra pegar aqui, ó. Novo Futuro, o Portal. Os dois são muito top. O Novo Futuro eu acho mais necessário, viu? Que você vai poder reviver. Meu irmão, pegue o Novo Futuro. Que vai dar muito certo. Eu tô arrumando o Mestre. Então essa estratégia eu tô usando também pra pegar Mestre. Você pode confiar. Se você não confia no que eu tô falando. Confia no que agora o desafiante. Um que já pegou quase top global no jogo tá falando, viu? Já peguei praticamente top global nesse jogo, meu irmão. Então eu sei do que eu tô falando. Eu sei como é que faz pra subir numa ranqueada, beleza? Foi muitas partidas pra subir pra desafiante. Usando muita coisa das melhores técnicas do jogo. Eu não esqueci não, viu? Faz um tempinho, mas eu não esqueci não. Olha essa galera. Aqui tem gente, meu amigo. Aqui tem... Toma! Tu não tá me vendo não, doido? Já era. Também vai atrás do gelo aí. E era. Peguei essa aqui só porque ele vacilou. Agora vaza. Você não vai ficar em posicionamento ruim, não. Você vai fazer o quê? Você vai com posicionamento o melhor que tem, ó. Pode ser no meio da safe, mas pode ser alguma casa boa. Sem ser no meio da safe, algum lugar bom. Olha ali em cima, ó. É bom demais você ficar ali em cima. Você vai se dar bem. Aqui tá na safe e tá bom demais pra você tanto conseguir kill quanto pra segurar posicionamento. Mas 10 vivos. 10 vivos. Já é pra você rushar, meu irmão. Vou ficar aqui pra ver se eu vejo alguém. E vai ficando no posicionamento top. Você nem precisa rushar pra fazer kill, ó. Se isso aqui fosse no meio da safe, tá de você mirar e fazer kill. Então bora lá. Continuar. Eu vou ajudar você a fazer o máximo de kills possível. Se você tem dificuldade, pode ficar tranquilo. Que, meu irmão, eu vou te ajudar. Eu vou ser a resolução dos seus problemas e que é essa dica aqui, ó. Você só precisa de uma arma de longe. Eu tô aqui com a grossa X, meu irmão. Pra mim é a melhor do jogo. Aí você vai pro meio da safe. No meio da safe, a casa é ela e tem gente aqui. Vamos ter que dominar primeiro esse lugar aqui, beleza? Vamos ter que dominar. E aí, cidadão? Tá campeonando aí? É, rapaz. Bota a cara de novo aí, por favor, por favor. Ah, não vai botar a cara não? Beleza, rapaz. A granada chega até você, viu? Toma aí. Tá bem. Vamos ver se aguenta. Não pegou? Não, mentira. Ele não tampou direito aqui não, hein? Opa, usou o Sônia. Ele já tá sendo desintegrado pelo outro. Coitado dele, rapaz. E aí, meu irmão? Bota sua cara ali, ó. Eu tô falando arma de longe boa. Você vai contabilizar dano em geral que estiver passando ao redor. O dano já contribui pra sua pontuação, beleza? De kill. Mas faz kill também, ó. Presta atenção, ó. É que o que a gente vai fazer contra aquele ali? Tem que fazer alguma estratégia, ó. Ó. Fingi que tô vazando. Fingi que tô vazando. Tô vazando. Bota a cara aí, meu irmão. Ah, não é isso aqui, né? Eu fingi que tava vazando. Agora ele botou a cara, né? Ah, vai tomar. Toma seu capo. Rapaz, pensava que não ia, hein? Apagou esse tranca. Ficou com pouca vida? Ah, se tranca logo. Não arrisca. Tiver gelo, se tranca, beleza? Se tiver, quer ser uma dica que vai te salvar muito. Que senão, ó. Podia chegar a qualquer um das costas. Do lado. Lá de cima. Do... Lá de cima não. Que tinha esse gelo aqui. Do outro. Sem esse gelo aqui. Esse de trás. E aí, mandar a gente pro lobby, né? Mandar a gente pro lobby. Fazer a gente de arrasto pra cima. E aí, ia dar de ganhar muito ponto. E aí, rapaz. Rapaz. E aí, rapaz. Eu inventei aqui um objetivo. Pra você. Fazendo a ranqueada. Top 5. 3 kills. Eu já tô com esse objetivo. Até passei. Tô com top 5. Quais top... Não. Tô calma aí que eu tô confundindo tudo. Eu tô com 5 kills. Quais top 3, beleza? É isso aí. Bora fazer uma conta aqui. Se a gente fazer buia, você vai deixar o like, beleza? Vai deixar o like no vídeo. Tá show? Tá feito a conta? Então, beleza. Então, como eu falei. Pega esse... 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 Como é? Esse objetivo aí pra você. Essa meta. Memorize isso. Top 3. Top 3. Isso. Rapaz. Rapaz. Calma aí, meu irmão. Top 3. E 3 kills. Top 3 e 3 kills. Pode ser também top 5 e 3 kills, beleza? Olha lá. Ele tá vacilando. Esse posicionamento não é tão bom porque ele é embaixo. Mas o quê? Dá de você subir e aí ficar lá em cima. É melhor esse posicionamento de cima. Aquela casaria ali é só porque tava no meio. Mas agora bora subir aqui que vai ser melhor pra gente. Olha lá. Você tá vendo aí? Tem gente pra todo lado. Olha lá. O maninho lá no kit. O Drakiu também ajuda demais. Escolha bem seu pet, viu? Não só aí os personagens normais. Escolha também bem o seu pet que ele vai te ajudar, rapaz. E aí, cidadão. Como é que vai ser aí? Como é que vai ser aí, rapaz? Bora usar aqui tudo. Opa. Peguei a 124. Tchau. Rapaz. E a toma rajadão de drogo. Irmão. Sentiu a drogo nos corpos. E aí, rapaz. Você é muito rapidinho. Você quer acabar a partida rápida? Ah. Não. Você... Calma aí. Deixa. 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 Ah. Mas eu consegui o objetivo. O objetivo. Top 5 ou top 3 com 3 kills. Top 5 com 3 kills. Beleza? Conseguimos. E aí, você vai ganhar muito ponto. Clica nesse vídeo na sua tela. Te espero lá. Fui. Fui.